A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas vão revitalizar a Praça Tancredo Neves, também conhecida como a Praça dos Três Poderes e localizada em frente às sedes das instituições. Os três órgãos vão destinar recursos financeiros contingenciados no valor total de R$ 45 milhões. O protocolo de intenções será assinado na próxima terça-feira, em uma cerimônia marcada para às 11 horas da manhã, no auditório do Tribunal de Justiça em Florianópolis. Na ocasião, será apresentado o projeto da reforma. A obra, que será executada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, prevê nova iluminação, arborização e estrutura para espetáculos ao ar livre, além de lanchonetes e cafeteria.